Louro, lourinho, louro, louro, dá tchau, dá? Dá tchau? Disse o garotão, dá beijo, não bica, não pode, canta Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Canta? Fuscão, canta Fuscão Preto Lourinho, canta Fuscão Preto, canta Fuscão Preto, você é feito de aço Foi se hoje tá quietinho Ele tá quietinho hoje Tá muito quieto Só olha nas paisagens Fala Fala Louro Louro Bica não, só bicada dói Tchau